Vamos fazer um off-road, vai começar leve, depois vai ficar um pouquinho pesado. Vamos ali na Pedra do Letreiro, aqui em Primavera, é um local bem alto. De lá dá para ver outros municípios. Olha o carro aí, tem o adesivo do Márcio, do Clebson, do Alexandre XR300. Você tem que dar distância aqui, porque se o carro disparar você se atrapalha, entendeu? Vamos lá. É só você botar a primeira e subir de boa. Falando que se o carro desse patinar, ele vai parar, aí você vai parar atrás e você vai ter que usar o freio traseiro, né? Isso complica. Aí eu vou parar aqui, esperar ele concluir, que eu estou vendo que eles estão patinando lá na frente. Agora eu vou lá. Pronto. Terno é 50% de bateria, muitas horas para gravar. Terno aqui acidentado. XRE passou tranquilamente. Olha, cara, que legal. Novamente, manter distância. Agora eu estou subindo na segunda marcha. Aqui eu vou levantar. Pronto. Tenho que reduzir para a primeira, porque os carros estão muito devagar. E aqui já dá para ver um pouquinho lá, a altitude que a gente está ficando. Tempo não para pra gravar. Terno aqui. Não está indo. Vamos lá. Como eu estava dizendo lá atrás, se você andar muito perto do veículo da frente, se ele parar, você pode perder o equilíbrio porque o terreno é íngreme. Aí se você frear só o freio dianteiro, a moto vai escorregar para trás e você fatalmente vai cair. É só se você for muito ágil e inverter o pé, né? Você colocar o pé direito no chão, colocar o esquerdo, segurando a embreagem para o motor não morrer e já com o pé direito frear a moto, frear a roda traseira. Considerando que a moto estava na primeira marcha, vai dar certo. Mas se estiver na segunda, você vai ter que se virar para jogar a primeira. Então, vamos manter a distância. Salve para o Diego Tornadeiro. Ele curte essas viagens assim, esses passeios. Agora vamos agilizar aqui, né? Mais as duas motos que passaram, anda a frete. E aí, você é o guia turístico? Onde é? É melhor. Dá tua rabissaca aí. Dá tua rabissão aí. Vamos lá. Vocês estão achando barulho de vento porque a viseira está aberta, semi aberta. Vamos lá. 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 Tô levar primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Estamos em cima de uma pedra. Curta visão Essa aqui é grande Ah, dá pra ver o rio lá embaixo Mas eu logo volto aqui Pra não ficar ruim demais pra retornar Top Cheia de poeira Sim, mas você vai na frente e erra o caminho E aí Tony, quem não veio? Quem não veio? Mandar um salve-salve aí pra Luiz Carlos E meu amigo Pedão, Laranja Mecânica Tava perdendo uma bela paisagem dessa Que deixou de vir pro passeio De hoje a confraternização do grupo São fuleiros Mas tão perdendo um belo passeio Que a gente fez hoje E chupando uma caninha Área rural de primavera Motoqueiros viajantes, show E aqui tem uma parte do letreiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou mandar um salve aí pro Thiago Na Moto Wash Aí Thiago, tem serviço pra tu aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Zero bala A areia ainda é boa, não tem essas praias E aí, manda teu salve Chama aí pessoal Aqui no off-roading No off-roading Aí o cara é uma bicha, vai tranquilo É o costume A gente tá gostado Tá Souza? Essa aqui é pra você